Música Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 2 de junho, hoje é sexta-feira e vamos nos colocar na presença de Deus. Mais um momentinho de podermos mergulhar nos ensinamentos do Pai. O Evangelho é de São Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, olha mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse, tem de fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos, então, nesta sequência. Ontem nós falávamos sobre o poder da fé. Hoje continuamos a falar do poder da fé. Então nós temos essa passagem que Jesus amaldiçoou a figueira. E é interessante, porque quando nós pegamos a palavra de hoje, parece, entre aspas, parece que Jesus ficou mal. Ficou revoltado, não estava num dia bom. Viu que a figueira não tinha fruto, então ninguém mais vai comer do teu fruto. Chegou lá no templo, viu aquela bagunça, já saiu expulsando os cambistas. Mas é importante a gente poder entender alguns pontos, que é para a gente poder captar as questões de Deus. Então, quando Jesus vai procurar fruto na figueira, nós precisamos entender que Ele sempre vai esperar de nós frutos. O que são os frutos? Obras boas. Jesus vai estar sempre esperando de nós obras boas. Ponto. E como é difícil quando Ele não encontra. Como é difícil quando Ele olha para a nossa vida, para o nosso agir, e não tem nada de obra boa. Não tem nada. Segundo ponto. Jesus percebe que na casa de Deus tinha virado uma casa de comércio. Então, aqui Ele está falando dos cambistas, das cadeiras dos vendedores de pombas. Por quê? Porque tinha ali a questão do sacrifício dos animais. Então, eles vendiam os animais para serem sacrificados no templo. E Ele percebia que ali tinha mais uma preocupação com o comércio do que uma preocupação com o sagrado. Então, quando Jesus tem essa atitude de gritar, da casa ser uma casa de oração, e vós fizeste uma toca de ladrões, Jesus está aí denunciando. Jesus está aí criticando essas pessoas que, na verdade, estão mudando o sentido. Não estão preocupados com o sagrado. Estão preocupados em se beneficiar com as coisas do sagrado. Um benefício próprio. Então, esse é um dos pontos principais que a gente precisa entender. A gente precisa ter esse discernimento. Jesus chama a atenção disso. Olha, não faça da casa do meu pai uma casa de comércio. A casa é de oração. Ah, mas precisa ter o sacrifício? Sim, era consumir. Mas o modo como eram feitos? Tinha muitas coisas erradas ali. Eu não vou entrar nesses pontos agora. Mas tinha muitas coisas erradas. Então, o animal que era vendido para sacrifício, depois eles não sacrificavam, pegavam de novo e vendiam e revendiam o mesmo animal. Tinha as maracutaia. Mas, assim, por que o padre está dizendo isso? Porque Jesus percebe isso. E ele tem um zelo. Ele tem um cuidado. Ele tem um cuidado com o templo. Nós não podemos mudar o sentido. Qual é o sentido do templo? O templo é o lugar do encontro com o sagrado. Do encontro com o sagrado. E aí, tal. Ele sai de lá. Jesus já começa a ser... Ele já tinha alguns inimigos. Ele aumenta um pouco mais, né? Porque quando você passa a ser profeta e denuncia o que está errado, aí essas pessoas querem matar Jesus. Eles não tinham como fazer isso, mas eles querem matar Jesus. Eles ficam com medo, porque Jesus era muito conhecido. Mas querem matar Jesus. E ali, então, diante dessa situação, Jesus sai e os discípulos veem a figueira e a figueira estava seca. E aí eles falam, olha, senhora, a figueira que o senhor amaldiçoou secou, viu? E ele falou, olha, tem de fé em Deus. Se você, se alguém disser para essa montanha, levanta-te, atira-te no mar, e você fizer isso sem duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, eu te digo, tudo o que pedires na oração, acreditar que já o recebestes, e assim o será. E é importante isso por quê? Agora eu quero pegar esse ponto. Porque tem muitas pessoas que vão fazer oração e não sabem fazer uma oração com fé. Uma oração com fé é uma oração onde eu estou pedindo, acreditando que eu vou alcançar aquilo que eu estou pedindo. Se eu estou fazendo uma oração onde eu não acredito naquilo que eu estou pedindo, então, dificilmente eu vou conseguir o milagre, a graça. Eu já estou duvidando, eu já estou duvidando que eu vou conseguir. Então, assim, eu preciso entender, eu preciso fazer uma oração com fé. A fé é isso, é acreditar naquilo que eu ainda não tenho. Eu acho tão bonito, porque eu vou visitando os quartos dos pacientes, eu falo assim, ó, meu irmão, vai dar tudo certo. Aí o paciente fala assim, padre, já deu. Já deu tudo certo. Aí, às vezes, em outra situação, não, nós vamos alcançar essa cura. Padre, eu já alcancei. E aí você sabe que ainda não foi curado, você sabe que ainda não deu tudo certo. Mas o que acontece? Ele já vivencia aquilo porque ele tem fé. Porque ele acredita. Gente, e isso é tão bom, porque me faz experienciar o bem antes dele acontecer. Quando eu não tenho fé, eu corro o risco de ficar somente na dúvida. Então, são aquelas pessoas que ficam assim, ah, não vai dar certo. Ah, não vai acontecer. Ah, não vou conseguir. Ah, não vai... Ela vive uma tristeza e um sofrimento. Por quê? Porque ela não consegue acreditar no melhor. Então, ela só fica vivenciando dentro de si o pior. A fé nos leva a vivenciar o melhor. A fé nos leva a ter esperança. Ah, e quando eu tenho fé, eu espero sempre o melhor. Ah, vai acontecer. E quando eu estou esperando, eu estou ali já feliz. Né? Porque eu não estou duvidando. Mas olha um outro ponto importantíssimo. E aí eu quero até contar uma história, nem vai dar muito tempo, mas aqui ele fala, quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiveres contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu também perdoe os vossos pecados. E eu achei muito importante esse ponto, porque é como se Jesus estivesse mostrando, olha, só que você precisa estar em estado de graça. Você precisa... E eu trabalho muito com isso também. Quem quer uma graça muito grande, tem que se confessar, tem que estar vivendo uma vida de oração, tem que tirar todos os... Tem que saber perdoar, porque o perdão nosso acontece de acordo com a capacidade de perdoar o próximo. E aí eu lembro de uma situação de um paciente que ele veio chorando, contando o câncer que ele tinha, que era por culpa do irmão, do ódio que ele tinha do irmão. E que ele queria naquele momento perdoar o irmão por todo o mal que o irmão tinha feito nele. Porque ele acreditava que se ele perdoasse o irmão, ele seria curado. E você entende o quanto que a palavra também está dizendo isso? Quantas enfermidades são causadas por mágoa, por ressentimento? Então a gente precisa ter este caminho. É o caminho da graça, é o caminho do milagre. Eu vou pedir com fé, eu vou pedir acreditando, sem duvidar, eu vou pedir perdão dos meus pecados, mas eu também vou perdoar. Assim eu vou alcançar a graça que eu preciso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.